As Farc sequestraram em fevereiro de 2002 a então candidata à presidência da Colônia, Colônia, Colônia Estilo as Farc, nós troca sem cessar Impondo respeito pra nunca perder a voz E se, se for pego em vida, nós vamos te sequestrar Torturar, picotar e mostrar que é nós por nós Vivo do ilícito, visando progresso Buscando comodidade da minha família Ignorando os aplausos, holofordes e sucesso Não fazem minha cabeça dentro da guerrilha 4, 5 tomada, com cabo de mafim Toda detalhadona, desenhada por mim No pescoço, uma dala, simples de ouro vermelho Camuflagem nos trajes, estilo guerreiro Mais um pia do morro, enraizado no pio Pilotando o trem bar, nós seguimos o regime É matar ou morrer, instinto de vilão Altamente treinado, no limite da dor Sigo sempre escolhendo a primeira opção Vivenciei miséria, coração pedrificou As Farc sequestraram em fevereiro de 2002 A então candidata à presidência da Colônia Estilo as Farc, nós troca sem cessar Impondo respeito pra nunca perder a voz E se, se for peguei vida Nós vamos te sequestrar Torturar, picotar E mostrar que é nós por nós Rar bioletimais, totalmentexis Obrigado.